E aí galerinha, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal LibreSoftware E vocês têm visto esses dias, eu fiz alguns upgrades aqui no meu PC E hoje eu quero mostrar para vocês alguns comparativos Mostrando os ganhos que eu tive, ou não, né? Entre a GTX 970 da Nvidia para a RX 6600 XT da AMD, né? Será que eu tive ganho? Será que não? Será que valeu a pena? Vamos ver agora nos gráficos Beleza, galerinha? Temos aqui o gráfico da GTX 970 Nvidia Auto Versus a RX 6600 XT no Auto também Por que eu fiz o comparativo no Auto? Porque a GTX 970 já está um pouco limitada em relação em Ultra e Auto Então eu fiz o comparativo aqui no Art Linux Uma versus a outra no Auto, beleza? Então em azul nós temos aqui a GTX 970 E em vermelho nós temos a AMD, tá? Então no CSGO foi 224 da Nvidia contra 261 da AMD Aqui em Grid 2, que é um jogo Proton, um jogo nativo Nós tivemos 151 da Nvidia e 159 para a AMD Aqui em Tomb Raider 2013, que é um jogo nativo que roda em OpenGL Nós tivemos 120 FPS da Nvidia contra 144 da AMD Em Shadow of Mordor, em Shadow of Mordor, que é um jogo nativo Nós tivemos aqui uma discrepância Que eu não entendi muito bem, mas realmente aconteceu, tá? Todos esses testes foram feitos mais de uma vez Então aqui vocês podem ver que nós tivemos um ganho gigantesco aqui Para uma diferença gigantesca, né? Entre a Nvidia e a AMD aqui, né? 82 contra 204 Aqui no Grid Out Sport nativo, nós tivemos uma diferença pouco significante também 85 para a Nvidia e 88 para a AMD Aqui em F1 2015, que também é um jogo nativo Só que ele roda em Vulcan Nós tivemos aqui uma diferença gigantesca também De 68 para a Nvidia e 158 para a AMD Em Rise of the Tomb Raider, que também, que está até escrito errado aqui, mas beleza Que também é um jogo em Vulcan, que roda em Vulcan Nós também tivemos uma diferença bastante grande De 89 FPS para 146 da AMD Em Shadow of the Tomb Raider 2018 Esse aqui não é um jogo nativo, tá? Eu não tenho ele nativo Ele tem nativo, tá? Só que esse aqui está rodando em Nulatris, tá? Via DXVK Então, não é nativo Nós tivemos aí 67 para a Nvidia contra 78 da AMD Em F1 2017, que também é em Vulcan Também é um jogo nativo, tá? Nós tivemos 93 da Nvidia contra 131 da AMD Em Shadow of War, que não é um jogo nativo É um jogo que foi rodado na Steam, só que via Proton Nós tivemos uma diferença de 93 para a Nvidia contra 131 para a AMD Em World War Z também foi um jogo que eu rodei via Lutris de DXVK Beleza? Temos 77 para a Nvidia contra 114 da AMD Em World War Z Ele também tem a API Vulcan nele Então, com o Vulcan, nós tivemos 68 para a Nvidia e 123 para a AMD Então, vocês podem ver aí que no Vulcan a Nvidia perdeu E no DX11 a Nvidia deu um ganho em relação ao Vulcan Isso tem a ver com as tecnologias, tá galera? É o que um gringo uma vez comentou no vídeo meu sobre jogos em Vulcan Que a minha GTX 970 é um gargalo com o Vulcan Porque ela é uma placa que veio antes do Vulcan Mesmo que os drives tenham sido já vindo gráficos novos para o Vulcan Ela ainda seria um gargalo no Vulcan Porque ela possui uma arquitetura mais antiga Em relação às placas novas da própria Nvidia e da própria AMD Que já é mais otimizada para o Vulcan É tanto que vocês podem ver aqui a diferença A DX11 a Nvidia fez 77 E em Vulcan a Nvidia fez 68 Em comparação, a AMD se deu muito bem nos dois cenários Porém, em Vulcan ela teve um ganho maior Na mesma forma, vocês veem aqui em F1 2017 que é em Vulcan O Rise of the Tomb Raider que também é em Vulcan O F1 2015 que também é em Vulcan Ela deu um desempenho bem melhor Shadow of Mordor aqui não é em Vulcan Ele é o OpenGL Porém, não sei o que aconteceu Talvez alguma otimização, alguma coisa Ele acabou dando uma disparada gigantesca Em relação a Nvidia Mas vocês podem ver Que quando o jogo roda em Vulcan A AMD dá um salto considerável também Beleza? Então galera, nós estamos aqui com SteamOS Versus o NobarOS Esse nativo que tem ali É porque são apenas jogos nativos Então eu fiz uns testes aí com SteamOS Que na verdade é o Rolluizo Que se trata de uma cópia fiel mesmo do SteamOS Só que ele pegou a cópia de restauração do SteamOS E fez com que nós possamos instalar isso em qualquer máquina praticamente Eu não tive sucesso quando eu tinha a GTX 970 Então eu não tive sucesso de instalar ele quando eu tinha a Nvidia Já com a RX 6600 XT Excelente, funcionou perfeito Então eu resolvi fazer esse comparativo SteamOS Ultra vs NobarOS Ultra Dessa vez a 970 saiu fora Porque o primeiro slide só foi de comparativo entre as duas E agora é apenas RX 6600 XT SteamOS vs NobarOS No Ultra Então no Tomb Raider aí 2013 Nós tivemos 121 para o SteamOS nativo No Ultra vs 124 NobarOS Ou seja, NobarOS ganhou aí por uma pequena margem Considero empate técnico nesse caso No Shadow of Mordor 2014 Nós tivemos um ganho aí Considerável pro SteamOS vs NobarOS Então 177 para o SteamOS O SteamOS vs 149 NobarOS No Grid Autosport Nós tivemos aí um empate técnico novamente Entre o SteamOS e NobarOS Um FPS a mais pro NobarOS Beleza? No F1 2015 Nós tivemos aí uma discrepância muito grande E nessa discrepância é onde eu quero chamar a atenção O SteamOS nem sempre instala o jogo nativo Pelo que eu pude perceber Ele nem sempre instala o jogo nativo Não tem a opção de você selecionar Se você quer instalar o nativo Ou a versão Windows via Proton Nesse caso do F1 2015 Eu tenho certeza que ele utilizou o F1 2015 via Proton E deu um ganho muito grande Por causa dessa discrepância Algumas pessoas me perguntaram Se o SteamOS estaria usando a versão nativa do Steam Ou se estaria usando a versão Flatpack Pelo que eu pude perceber Ele está usando a versão nativa da Steam E não a versão Flatpack Ok? Então por isso que deu essa diferença aí do F1 2015 Nobar que utilizou o 2015 realmente nativo E o SteamOS que não utilizou o nativo Ele utilizou a versão via Proton Com certeza Aqui em Rise of the Tomb Raider Que está escrito errado ali 2015 Nós percebemos aí um empate Entre o SteamOS e o NobarOS Novamente entre o F1 2017 Nós vemos novamente ali uma discrepância Provavelmente porque o SteamOS não utilizou a versão nativa E sim a versão Proton Que está dando um maior desempenho Para quem não sabe o que é o NobarOS Que eu esqueci de mencionar no início Aqui ele é o Fedora do Glorious E Grow Ele tem coisas Algumas bibliotecas Coisas a mais já pré-instaladas Que o Fedora não tem Mas ele é o Fedora Digamos assim como umas coisas pré-instaladas Em relação a jogos Então ele é um Fedora melhorado Eu considero Eu gostei bastante Vamos lá para o próximo slide Então aqui Nós temos aqui Nativo Ultra vs Proton Ultra Que eu achei relevante Por quê? Porque eu vi que o Proton Estava dando mais desempenho Os jogos instalados em Proton Eles estão dando mais desempenho Do que você instalando jogos nativos Só tem uma ressalva Via Proton Corre mais risco De você ter crashes Só que Nativo Você tem menos desempenho Alguns desses Dessa diferença de desempenho Alguns desses jogos Não vão te afetar tanto Mas alguns Vocês vão perceber Que tem bastante diferença Eu não coloquei aqui O CSGO Porque o CSGO Não roda em Proton Não consegui fazer rodar Então Aqui só tem Os jogos Em Proton Versus nativos Do Linux Beleza? Então Tomb Raider 2013 Vocês podem ver aí No jogo nativo Ele deu 124 FPS Contra 195 do Proton Shadow of Mordor Mesma coisa 149 nativo Versus 181 Proton Grid Out Sport Nós tivemos 61 nativo E 115 Proton F1 2015 Nós tivemos Um salto aí gigantesco Entre nativo 65 E Proton 161 Rise of the Tomb Raider Que está escrito errado Foi o único jogo Que nós tivemos aí Um ganho pro nativo 140 nativo E 109 Proton E F1 2017 70 pro nativo E 106 Proton Então O único jogo Que ganhou ali nativo Até por Uma taxa de FPS Considerável Foi o Rise of the Tomb Raider Foi o único jogo Que deu Então Nativo Ultra E Proton E Proton Qual distribuição Linux Que eu utilizei Para fazer esse teste Eu percebi essa diferença Depois Então Eu já estava com O Nobar OS Instalado aqui Então esse comparativo Foi feito com o Nobar OS Então Nobar OS nativo Versus Proton Ultra Beleza? Agora aqui Já entramos O Windows Aqui Então Steam OS nativo Ultra Nobar OS nativo Ultra E o Windows 10 Pro Ultra Todos em Ultra Então nós temos Azul aqui Para o Steam Nobar OS vermelho E o Windows 10 Amarelo Então nós podemos ver aqui Que Noem Tomb Raider 2013 Nós tivemos uma vitória Para o Nobar OS Sendo Que eu considero Um impacto técnico Entre o Steam OS E o Nobar 121 Steam OS 124 Nobar E 60 FPS Windows 10 Tá? Aqui em Shadow of Mordor 2014 Nós tivemos um ganho Aí Bem considerável Para o Steam OS Tá? Que provavelmente Nesse caso Ele também Utilizou aí O Shadow of Mordor Via Proton Porém Eu não tenho certeza Tá? 149 Para o Nobar Esse com certeza Era o nativo E 164 Para o Windows 10 Ou seja O Steam OS Ganhou aí Entre os três Em Grid Outro Sport 2014 Nós tivemos Um empate técnico Entre o Steam OS E o Nobar E nós tivemos Um ganho aí Considerável Para o Windows 10 Em F1 2015 Nós tivemos Um ganho aí Considerável Para o Steam OS Que provavelmente Utilizou a versão Via Proton O Nobar Utilizou a versão Nativa Então 65 E 141 Para o Windows 10 Então Vitória aí Do Steam OS Em Rise of the Tomb Raider Nós tivemos Um empate ali Entre o Steam E o Nobar E o Windows 10 Por algum motivo Perdeu feio ali 60 para o Windows 10 Em F1 2017 Nós tivemos Novamente Um ganho Para o Steam OS O Nobar Teve ali 70 FPS E o Windows 10 Ganhou dos dois Ali Em 137 Ambos Ambos Todas as distros Tiveram Um bom resultado Então Ótimo Para todas Jogos não nativos Epic E Steam Eu coloquei aqui Esse aqui também Foi Nobar Kernel 5.18 Versus Windows 10 Então Grid 2 2013 Nós tivemos Um ganho Para o Nobar Em jogos não nativos No caso Via Proton Nesse caso Então 129 Para o Nobar E 122 Para o Windows 10 Vitória do Nobar Em Shadow of War 2017 Também Steam 107 Para o Nobar E 111 Para o Windows 10 World War Z DX11 A Epic Games Via Lutris Tá 110 Para o Nobar E 130 Para o Windows 10 World War Z Vulkan Epic Lutris Via Vulkan 118 Para o Nobar E 148 Para o Windows 10 Pro E Shadow of the Tomb Raider Também na Epic Games Lutris Nós tivemos 74 Para o Nobar E 76 Para o Windows 10 Então O Nobar Ganhou ali No Grid 2 Tá Apenas Que é um jogo De 2013 Ali Como vocês podem ver Então foram jogos Não nativos Windows vs Linux Tá Epic E Lutris Em Superposition Aí já entrou ArtLinux SteamOS Nobar E Windows 10 Então ArtLinux Ali 12.521 SteamOS Também Mesma coisa Nobar 12.121 E Windows 10 Pro 12.160 Esse teste Foi feito Em 1080p Tá Então O Linux No geral Ali Ganhou Tirando Nobar Que perdeu Ali Por um pouquinho Mas beleza Tá Ótimo Resultado Em ambos O FPS Médio Né Em 1080p Entre todas As distros Ficou 93 Art 93 Steam 90 Nobar E Incrível Que pareça 90 Windows 10 Pro Então Empate técnico Para todo mundo Em Unagine Superposition Eu fiz o teste Também em 4K Tá Em 4K ArtLinux SteamOS Novamente Ganharam O Nobar Ficou um pouquinho Abaixo E o Windows 10 Ficou ali Com 6.793 Então Vitória Para o Linux Também No Unagine Superposition Em FPS médio 4K Também No Superposition Novamente O ArtLinux Ganhou Por uma pequena Margem Tá Nobar Ficou um pouquinho Abaixo Ali 49 E 50 FPS Para o Windows 10 Então novamente O ArtLinux Ganhou ali Por uma pequena Margem Né Empate técnico Aí Em ambas Na minha opinião Então beleza Nós temos aqui Eu fiz uns testes Também Em processadores Tá Blender E Geekbench Nesse caso aqui Não vai entrar A placa de vídeo São apenas processadores Por que? Eu pretendo em breve Fazer um upgrade Processador Então quis deixar guardado Os resultados Entre ArtLinux XOS Nobara Windows 10 E Windows 11 Lembrando que o Windows 11 Não dá suporte Ao Ryzen 1600x Que é o que eu tenho Mas Eu fiz aí uma instalação Via gambiarra Né? E o resultado Foi esse que vocês vão Observar aí Tá Então Em azul Nós temos o ArtLinux Em vermelho SteamOS Em amarelo Nobara Windows 10 Verde E o Windows 11 Laranja Então nós temos aí o resultado Tá No Blender Monster 67 ArtLinux 64 SteamOS 65 Nobara 54 Windows 10 Pro E 54 Windows 11 Pro Ou seja Em processador O Linux Ganha Em todas as distribuições Que eu fiz o teste Até o momento Tá Em Blender Junkshop Nós temos 37 para o ArtLinux 35 SteamOS 35 Nobara 29 Windows 10 E 29 Windows 11 E no Blender Classroom Nós temos 29 O ArtLinux 28 para o SteamOS 28 para o Nobara Windows 10 Pro 24 E o Windows 11 24 Ou seja A diferença aí De Windows 10 para Windows 11 Mesmo Segundo a Microsoft Não dá suporte Ao Ryzen 5 1600 Foi basicamente O mesmo resultado Aqui em Geekbench Tá Nós temos Single Core 1124 Pro ArtLinux 1092 pro SteamOS 1102 para o Nobara 976 Para o Windows 10 E 960 Pro Windows 11 Aí sim Nós vimos aí Uma diferença Entre o Windows 10 E o Windows 11 E em Multi Core O ArtLinux Teve 6062 O SteamOS 5915 O Nobara OS 5940 Windows 10 5 339 E Windows 11 5 360 Vocês podem ver Isso aí foi a título Curiosidade Em breve Eu pretendo fazer um up De processador Então Eu quis deixar guardado Para fazer um comparativo Aí Entre processadores Tá Beleza galerinha E esses foram os testes Tá Vocês puderam ver aí Que eu tive ganho sim Com RX 6600 XT Em relação a 970 Obviamente A 970 É uma placa 2015 Tá A GTX 970 Vocês podem ver Que ainda tem um desempenho Muito bom Porém Ela é uma placa já defasada Principalmente em Vulcan Vocês puderam ver Que a RX 6600 Tem um ganho muito grande Em Vulcan Porque Já é uma placa Otimizada Para DirectX 12 Para Vulcan Tá Então é uma placa Que tem um alto ganho A 970 O Vulcan Veio um pouquinho Depois dela Apesar de nós Termos drivers Pra 970 Com Vulcan incluso Ainda assim É uma tecnologia nova Em relação a arquitetura Que a GTX 970 Tinha Tem no caso Ainda é uma excelente placa Como vocês puderam ver Roda bem Os testes em Ultra E os próximos testes Eu não fiz Incluindo ela Porque não valia a pena Mas vocês poderão ver Aí no primeiro slide A comparação entre as duas E vocês puderam ver Também aí Proton Nos jogos Versus Jogos nativos E etc E vocês puderam ver Os ganhos Que nós tivemos Beleza Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Quem gostou Dá aquele joinha Se inscreve no canal Para não perder nada Beleza Me acompanha na Twitch Eu estou sempre fazendo live Por lá E é isso aí Eu vou ficando por aqui E até a próxima E aí O que é isso?